Esse vermelho aí caiu bem na roupa, viu? Ficou legal, deu uma vida pro quadro. Como é que faz caras inteligentes, Alex? Então, tem óculos. Ah, tem óculos. Ah, tem caras inteligentes. Ui, desculpa. Esse é o nosso protagonista. Padre, o que você achou, padre, das nossas eletivas, dos bagunceiros da Fumadinho? Eu gostei bastante da eletiva dos bagunceiros da Fumadinho. Eu achei muito bom. Aprender a fazer escultura com o pagamachê, fazer pintura. Enfim, foi um grande aprendizado. E da pintura lá do grafite, qual foi a experiência que vocês... Realizaram. Foi muito boa também. Levou três semanas pra fazer a igreja, mas elas saíram, né? Igreja, matriz, a catedral, né? Isso. Precisou de mais de cinco pessoas pra fazer. Foi um bom tempo, né? E mostra o trabalho em equipe. E os alunos trabalharam em equipe, então, lá. Trabalharam em equipe. Se envolveram na produção. Sim. Legal. Parabéns. Obrigado. Vamos partir pro segundo segmento e fazer coisas melhores ainda. Opa! Beleza. Agora, vocês duas, o que vocês acharam das eletivas bagunceiras e arrumadinhas? Família. Então, eu acho legal, mas os alunos deveriam participar um pouco mais também na nossa parte. A gente acha que participou tanto, assim, mas a gente tem que se comprometer mais pra acontecer novas coisas, assim, muito legal. É isso. Legal. Mas do que você viu que foi produzido no grafite, aqui na sala de arte, o que você achou? Você gostou? Ah, eu achei que foi bem interessante. Foi bem legal. E eu acho que o mais legal mesmo vai ser quando fica pronto aquele dinossauro. Porque vai ser uma coisa nova, assim. Vamos filmar o dinossauro aqui, que ela tá falando. Ah, dinossauro. Vamos ver. Esse é o nosso dinossauro. Quem que vai mexer a boca do dinossauro aqui pra gente ver? Quem que vai mexer a boca do dinossauro ali? Vem, Manderlei. Vai lá, mexe a boca do dinossauro. Vem aqui, então. É só levantar e se pega, né? Isso aí, ó. Aí. Vai levar coisa de verdade. Aí. Olha, que coisa de verdade. Olha, que coisa de verdade. De usar o rex. Uau! As cartas. Uau! Professora Mari, que conclusão que você chegou no final do nosso semestre sobre as eletivas. Ah, eu cheguei à conclusão de que tudo valeu a pena. Foi tudo maravilhoso, que eles aprenderam muito, com todos os trabalhos maravilhosos. E que, segundo semestre, tem mais. Se Deus quiser, vamos fazer um trabalho mais bonito ainda. Verdade. Contando com a participação desses alunos protagonistas. Tchê, 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 tchê. Vamos ouvir agora o depoimento do Gabriel sobre as eletivas. Gabriel, o que você achou de todo o trabalho dos alunos, dos professores, durante as eletivas desse primeiro semestre? Bom, no começo os alunos estavam cooperando, né, com todo o trabalho e tal, os professores sofrendo, com a meia da reforma, com bagunça e tal. Daí, agora, os professores foram passando para alguns alunos sobre o subscreen, tentar a camiseta, sobre o dinossauro, os alunos fazerem. E a gente foi pegando isso e passando para outros, que o professor não conseguia, que no começo estava meio perturbado e tal. E isso aí que a gente vai fazer, né, o protagonismo, ajudando ao próximo. E assim vai andando. Legal. E do trabalho do grafite, você achou que foi legal também? Ah, podia ter caprichado mais, né. Teve alguns alunos que em vez de colocar a paz ali, queriam revolta e tal. Isso é meio confuso, né. Mas é parte do universo deles, né. E a gente, nas eletivas, a gente procura ampliar esse conhecimento, né. Você achou, então, que o resultado foi positivo do primeiro semestre? Foi. Foi bem positivo. O envolvimento dos alunos foi crescendo dia a dia? Uhum. Legal. Vamos esperar que, no segundo semestre, a participação seja maior ainda, tá. Não é mesmo? Uhum. E do teatro? E do teatro? O que você conta para nós? Ah, do teatro, sobre o casamento que a gente ia fazer, né. Passar um pouco de alegria para a escola, porque o pessoal está muito revoltado. E... Isso aí, né. Certo. Levantar a astral da turma. Isso aí. Muito bem. Parabéns pela sua participação, pelo seu protagonismo. Continue sempre assim, incentivando os demais alunos. Valeu. Valeu. Quem é o seu professor de inglês? Fitcher? Bato. Bato. Teacher? Ditty. Teacher Bato. Ditty. Quem é essa professora? Não é. Mar, e este professor aqui que está filmando você? Professor? Edson. Edson. Legal. Legal. Você gostou das eletivas? Sim. Bastante ou pouco? Bastante. Bastantão? Bastante. Legal. Legal. E você pintou um quadro? Dei. Onde que está ele? De algo junto. Ah, é... Opa! É esse aqui? É de que, ó. Aquele ali do meio, né? É. Muito bem. Você está de parabéns, Elvis. Olha só os olhos do Elvis aqui. Você gosta de estudar aqui na nossa escola, Elvis? Não. Você gosta bastante? Você gosta dos professores? Gosto. Você acha que a escola integral é legal, então? Legal. Você fica de manhã até de tarde e não sente vontade de ir embora? Não. Você quer ficar aqui? É legal ficar aqui. É legal ficar aqui o dia inteiro? É legal. A comida aqui é boa? É muito boa. E você estuda bastante? É muito boa. Aprende bastante coisa? Sim. Muito bem. Parabéns, então. Obrigado. Obrigado.